A Justiça Federal do Estado de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público e o presidente do Corinthians, Andrés Sanches, virou réu, acusado de crime tributário. Segundo a denúncia, Andrés e seus sócios usaram laranjas para abrir a empresa Orion Embalagens, com o objetivo de camuflar operações financeiras. Segundo essa mesma denúncia, essas operações causaram um prejuízo de R$ 8,5 milhões aos cofres públicos. Se for condenado, Andrés pode pegar de dois a cinco anos de prisão. A notícia apareceu na véspera do jogo decisivo que o Corinthians tem contra o Colo Colo pela Copa Libertadores da América. O Timão perdeu o primeiro jogo em Santiago por 1 a 0 e precisa reverter o resultado para conseguir se classificar para as quartas de final. No treinamento de hoje, o técnico Osmar Loss acabou entrando naquela onda de fazer o treino fechado. Apenas 15 minutos da atividade foram abertos para os jornalistas. Depois desses 15 minutos, os jornalistas tiveram que ficar dentro da sala de imprensa ou vir aqui para fora, como foi o meu caso, para poder trazer essas informações no Gazeta Esportiva. A dúvida na equipe do Corinthians é com relação ao paraguaio Romero. Ele volta ao time depois de ter desfalcado a equipe na vitória contra o Paraná pelo Campeonato Brasileiro, mas a dúvida é se ele vai voltar a jogar como centroavante, como vinha acontecendo nas últimas partidas, ou se o Roger vai ser mantido na posição e o paraguaio vai voltar a jogar aberto. Fora isso, tem a dúvida com relação ao goleiro Cássio, que deixou a partida contra o Paraná machucado, mas está em tratamento intensivo. A tendência é a de que ele não jogue e que o Walter seja o titular contra o Colo-Colo. Mas neste momento, por conta do tratamento intensivo pelo qual o Cássio passa, não dá para cravar ainda que ele não vai participar da partida. Do CT Joaquim Grava, Fernando Gavini. Bom, o Colo-Colo não é de nada. É um time bem fraquinho, bem ruim mesmo. Dá para o Cureitas vencer. Agora, o Cureitas está pressionado, tem toda essa dificuldade. Você colocaria o Romero pelo lado, ou colocaria no meio e tiraria o Roger? O que você faria, amigo? Eu colocaria o Romero do lado e o Roger centralizado. O Corinthians foi campeão assim com o Jô. Claro que é, guardadas as proporções, jogadores diferentes, mas são de área, né? O Roger precisa de sequência de jogos para poder pegar a confiança e, consequentemente, fazer os gols. O Romero sempre jogou bem pelo lado do campo. Verdade. Abrindo e depois fechando. Ele já começa fechado, ele não sabe jogar como atacante. Ele até fez gols e tal. Sim, mas não é a dele. Eu acho que ele jogando do lado com liberdade para fechar, ele rende mais para o time. É, o Cureitas precisa ter tranquilidade, porque é um peso. A coisa é, né? Está tomando de 1 a 0, está toda essa pressão em cima do treinador, essa situação nova, vendeu os principais jogadores. Esse é o problema. O Cureitas perdeu qualidade. Sim, sim. E é o boleiro que resolve o jogo. Isso. E o remanescente é o Jadson, que tem uma boa qualidade, o Camisa 10. O Pedrinho, a gente sabe que é um jogador, né? Mas ainda também... Mas ainda está cru, né? Jogar no modelo é complicado. O que eu acho que o Corinthians vai vencer, Flávio, porque o Colo-Colo, o principal jogador do Colo-Colo é o Valdívia, que já está parando de jogar. O Valdívia joga as contas do que é, aquela coisa toda. É muito técnico, com a bola no pé, ele sabe o que faz. Mas o principal jogador do Colo-Colo é muito pouco, para uma Libertadores. Eu acho que o Corinthians, com muita dificuldade, diante das suas limitações, consegue vencer o Colo-Colo. E eu sei que é um advogado competente, mas não exerce a profissão por opção. O que você acha desse embrulho aí do Andres? Ah, time de futebol, todos eles são enrolados. Isso aí, nenhuma surpresa. Não vi o processo, não sei como é que funciona, mas não duvido de nada. E outra coisa esquisita, me chamou muito a atenção, eu li alguma coisa, mas também de novo, não estou por dentro para fazer julgamento. que viram irregularidade nas urnas eletrônicas do Corinthians na eleição. Foi reconhecido que houve possibilidade de manipulação com o celular. Nossa! Já foi a segunda vez que houve essa denúncia, né? É, isso foi reconhecido. No entanto, o Corinthians só foi multado. Não fizeram uma recontagem? E aí você fica meio cabreiro. Se puderam mexer em urna eletrônica na eleição do Corinthians, você fica assim, eu falo, ué, eu não sei se isso é real, eu não estava lá, eu não vi, eu desconfio de tudo, sabe? Essa coisa assim, a gente, é honesto, você fica assim. Sabe o que eu desconfio? Porque se nos Estados Unidos não é assim, né? E a gente é melhor do que eles nisso, eu acho tão temeroso isso. Para você ver, o clube do Corinthians é interessante, né? Porque a cada dia acontece uma coisa assim, um descalabro, e o time consegue vencer as partidas do brasileiro. E por outro lado. A cada dia é um rolo, um tumulto, e o Corinthians consegue seguir a sua vida no Campeonato Brasileiro, Libertadores, mesmo diante de todos esses problemas. Impressionante. E por outro lado, é bom citar que o Corinthians tem vários opositores. Então é uma confusão, cada um puxa para o seu lado, por isso que eu não me meto, porque eu não sou a favor de nenhum deles, eu sou a favor de uma sociedade anônima. O dia que tiver Corinthians limitada, aí vai ser diferente. Aí vai virar uma empresa com potencial enorme, vai saber explorar todos os seus clientes e consumidores, aí vai ser diferente. Por enquanto, é coisa política, eles que entendam lá. O técnico do Colo-Colo, Hector Tapia, falou da expectativa para o duelo contra o Timão. Veja com Silvestre. Para nós, acho que como país, como clube, temos uma grande tarefa por diante. O profe responde em castelhano para a imprensa chilena, mas como já foi jogador do Cruzeiro, é gentil também com a Brazuca. Eu não falo muito bem português, mas eu não falo português. Seja lá o idioma, Hector Tapia e seus comandados querem reescrever a história do clube, campeão da Libertadores em 1991, amanhã em Itaquera. Temos uma grande tarefa por diante, que é principalmente um dos partidos mais importantes que tem o clube há já um bom período, um bom tempo. Desde 97 que nós estamos nesta instância, então esse é o partido a nível internacional mais importante do clube dos últimos 20 anos. E sabemos a responsabilidade que temos e a ilusão de seguir avançando neste torneio. Armas para avançar para as quartas de final Colo Colo tem, chega embalado, venceu o clássico local no final de semana contra a Universidade de Chile. E no jogo de ida das oitavas da Libertadores, ganhou do Corinthians por 1 a 0 em Santiago. Além disso, o treinador conta com o Mago Valdívia, que se estiver inspirado, pode complicar para o Coringão, como já fez no passado. O Mago Valdívia tem muita história aqui no Brasil, tem muita história em um rival clássico de Corinthians, tem muita história em uns débitos aqui no Brasil. Tudo isso aí, o mágico que é este jogador, esperamos que junto com seus companheiros aparezca, que aparezca toda essa jerarquia que o fez chegar a um dos fútbol mais competitivos do planeta, como é o brasileiro. E não é que um torcedor muito especial apareceu hoje na concentração do Colo Colo, para dar uma força para o pessoal, e chamou a atenção da mídia deles, e também da nossa. Quem conhece muito bem o Colo Colo, o Corinthians, é esse cara aí, o Roberto Rojas, ex-goleiro do São Paulo, do próprio Colo Colo, e num português bem claro, diz o que acha que vai acontecer quarta-feira na Arena Corinthians, nessa luta por uma vaga, nas quartas de final da Libertadores da América. O que se espera amanhã é que eu, como colocolino, que eu sou, porque eu joguei muito sério no Colo Colo, que possa ter um bom resultado, mas vai ser muito difícil, muito difícil porque são dois equipos que não estão nas melhores condições futbolísticas, que todo mundo gostaria, mas são dois times que são muito parecidos hoje, pelo rendimento que temos até lá. Você viu, né, Flavio, que o Rojas deixou bem claro que as duas equipes, o que vai prevalecer é a competição, né, não a qualidade técnica, até porque está faltando para a Colo Colo e para a Corinthians. Eu fiquei muito feliz de ver o Rojas, ele chegou a ter muitos problemas, teve um transplante de fígado muito pesado, correu sérios riscos de vida. Depois que parou de jogar, né? Foi, foi. Estou muito feliz de ver que ele está bem, está recuperado, que legal. Muita saúde, que ele continua assim por muitos anos. E eu joguei com ele no São Paulo, em 87, ele foi contratado, deixou o Gilmar no banco e assumiu a equipe titular do time. É, realmente é um cara, né, torcer para que essa saúde dele continue e tal, e torcer para que, eu vou torcer para que dê Corinthians, porque eu quero ver Corinthians e Palmeiras. Nossa, eu também. Não, muito legal. Pô, Palmeiras de Colo Colo, sem graça, né? Não, o Colo Colo dos anos 90 não existe mais. E o Chile caiu muito, o Chile em geral caiu muito. Caiu bastante. Corinthians e Palmeiras, a cidade vai tremer.